e aí rapaziada ao pico do vento que louco moro lá embaixo certo lá de lá já é mau ar só tão velho o top o pé do elefante é para cá lá em cima ela ali ó tô louco parei aqui com a gente caiu é só ligar a câmera só bota o carro para ligar você tá doido E aí E aí tá lasquinha já tem partida hein mas eu e a mão aquele famoso e velho o tranco foi segundinha levanta E aí E aí oi da tá pui sada aê nu vai nem a fi aê aê mulequim cá faz de zague aê 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 Nossa, acertei um grauzinho Fico do vento, rapaziada Olha que louco Olha lá, corta Está dando falta, mano O trilhinho que nós fazia aqui era muito louco, mano Isso aí, rapaziada, estamos juntos Só para mostrar para vocês o mesmo pico aí, que louco Ela vem soltar a pipa daqui, é da hora também É nóis